Fala Pouco, hoje eu vou mostrar mais uma etapa do desenvolvimento do Fire Witch. Eu dei uma mexida na parte de magias. Eu estou também trabalhando de novo na malha, saindo daquele protótipo para uma malha mais evoluída, enquanto está tudo no rascunho, como vocês podem ver aqui. No sistema de magias eu criei alguns elementos adicionais, inclusive um outro sistema de partícula, exclusivo para deixar rastro. Ainda estou tendo um problema com a colisão da magia. Ela usa o Raycast, mas tem umas horas que a colisão é muito fácil, acho que eu estou tendo problema de coordenado. É um outro programinha também, que esse é um método que eu desenvolvi aqui, usando uma classe da própria Glodot, usando uma certa queda no FPS. Uma vez que, na pior hipótese, eu devo ficar com uns 1200 polígonos, quando gera esse efeito de rastro aqui. Tem que ter uma olhada melhor na implementação disso. De repente eu posso fazer uma implementação em C++, no módulo extra. E essa ferramenta que eu estou usando é o Master Surface Tool da plataforma Glodot. Posso também aqui, comecei a usar alguns recursos que foram implantados recentemente na Glodot. do 2D Space Shader, né? Eu posso aplicar alguns efeitos de shader na área 2D. Ainda não é o que eu queria, porque eu quero trabalhar com alguns efeitos usando informações do buffer 3D. Mas já dá para fazer algumas brincadeiras interessantes. O efeito visual até que fica bem bacana assim. Nas distorções especiais, em alguns momentos isso dá uma chance no jogo. E esse shader aqui, foi até bem simples de ser executado. aus insator. E eu preciso de... ... e um sensor... ... do Impossifoto... Isso é um meio de distorção. Bom, é isso e até a próxima Future. Obrigado.